Se eu tomar o que cê tem com isso Que tal recente bandido? Tá legal que eu tenha proibido Tá perplexo no apartamento O repleto de pensamento é complexo Então fala mesmo pro sexo de qual dá tempo Cê não quer ou não tá tendo É dislexo, dá o papo reto Se eu pego pra dar um Aí fica sério, se eu prego Então só vai vendo Sempre tem o vela sacro que tem Deja da banca e fala que faz rap Sempre tem a mina que cola na fita E que finge que gosta de rap Sempre tem o mano que já passa um pano Pro mano que sabe que deve E eu fico de casa pitando Quem só tá falando e fazendo meu cash Tá ficando cego, esse ego destrói Cuidado que a peça em meu toy Não prega uma peça Eu faço o que peça Uma pressa e se endove o cérebro Um rap que corre na terra Esse rap que corre e aperta a matéria Essa nova era decreta por conta Eu não sei qual que é da fita Talvez é por causa das minas Talvez é por causa da cima Talvez é a corrente que brilha E eu fico pensando e ligando meus pontos Se pata e se aporrer minha vida Então se essa porra é minha vida Com a minha vida não se vê Que tal recente bandido? Tá legal que eu tenha proibido Ilegal que eu faça paralelamente Tá normal recente bandido? Então que tal recente bandido? Tá legal que eu tenha proibido Ilegal que eu faça paralelamente Tá normal recente bandido Só os rimes tão sem conexão Cê quer que eu roux o tio Not? Não? Olha aqui os tio Not? Não tem mais punch Você já review? Pode liguei o tio Nog? Oh yeah Oh shit Fuck you Ok? Hoje é dia de kill Short, sou um legista Farei um sutil Corte, sei que estourei E vocês não curtiu Norte, teve outros MCs que fugiu Sorte, pra não morrer, fingiu Morte, teve que correr quando viu Corte, ao fim dos tempos e derri Sorte, vou te exterminar Vai ser pior do que ver Só exterminar com você Os dentes vai descer Logo após ver o sangue escorrer E se ainda sorri Sorte Usando planos Nunca usado humanos Nunca usando humanos Só fazendo planos Pra ganhar os placas Crando, trincando Eu tô swingando Não vou swingando Nessa beat eu gamo Quando põe meu jacu Love Coração frio Como a nave Love O que cê pensa de mim? Guarde onde não te atreve Yabu Foco pra minhas preta Louco na caneta Foco na minha letra Depois foco nas buceta Que tal recente bandido? Tá legal que eu tenha proibido Ilegal que eu faço paralelamente Tá normal recente bandido? Então que tal recente bandido? Tá legal que eu tenha proibido Ilegal que eu faço paralelamente Tá normal Então o playboy Cala a boca e dá um trago Desse cigarro Embavosta do nariz E desencosta do meu carro Que eu tô de pé desde as oito Sete, meia ou seis e pouco Eu represento os trabalhadores Os traficantes Os camelô e os pés de pau Prendo ela matou Tão bem na tabela Porém não se esqueça que eu faço gol Morena tombela Olhando o pré dela Fumando uma vela no meio do show Essa santa é forte Não tá na novela Na tela só sigo naquela De fazer o que eu sempre fiz Que a mata B5 speed flow Dentro do gol Quadrado Flow Gravado Doutorado Sou sagrado Comparado Aos MC mais destacado E cante depois desses erros Cê tá contratado É um espetáculo Se eu tô no palco Não é o show do milionão E só que é o show De quem vai ficar milionário Dedo médio Fuck Bolsonaro Quer pôr na mesa o meu argumento Contra o seu E ver a real De quem que é o mais otário Fumando puma Pra quem pede a suma Louvando Deus Aqui a casa é sua Honrando os meus Ouvi teu som Cê diz fodão E não é porra nenhuma É um molde flow Sem conteúdo Que é uma punch Eu te empresto uma Tacando fogo Nos MC Candy Shop Mostrando pra esses puto Como que faz hip hop Fumando mais que hip Eu visto mais do que cantor de rock Isso é pretela É só olhar os boy Ficando em choque É porque a cena pediu isso A quebrada pediu isso Cê sabe Geral pedindo isso Pode ter cordão de ouro Diamante Carro novo Só não pode se esquecer Que o rap ainda é compromisso Que tal Resende bandido Tá legal que eu tenha proibido Ilegal que eu faço paralelamente Tá normal Resende bandido Então que tal Resende bandido Tá legal que eu tenha proibido Ilegal que eu faço paralelamente Tá normal Resende bandido Resende bandido Resende bandido Descubriam